Rita Baby, uma loja aqui no Brás, olha aqui, pituquinho, olha aqui, gente, uma peça mais linda que a outra. Um preço ótimo e qualidade. Muito bom pra você, tá? Guarda bem esse endereço que eu vou te falar agora. Rua Maria Marculina, número 65, Rita Baby, pra fazer um enxaval completo. Aqui, kit pro berço do neném. São os modelos de kit 4R, com passafita, todo bordado por apenas R$ 85,00. Esse lindo porta-retrato é presente também. Se quiser fazer a cama da babá coordenando, tem também, né, bicama? Vem aqui, deixa eu te mostrar, olha, a coleção. Mavera Verão, tá com preço, além de qualidade, é um pressão. Olha, cada roupinha, cada macacãozinho lindo demais. Aqui sai por quanto cada um, Katia? R$ 5,99, macacãozinho de malha, 100% algodão, ou R$ 5,99 curtinho. E o cobertor também? R$ 5,99 cobertor de... Olha a variedade de cobertor, vem aqui por R$ 5,99, gente, é pra aproveitar. Aqui, olha, ela tem aquela poltrona de movimentação que faz sucesso pra chuchu. Quanto tá agora? Essa poltrona, mais um pouquinho que é presente. Subiu? Abaixou, R$ 140,00. R$ 140,00? Com o puff já, tá? Tem outros modelos também, outros preços. Tem aqui, olha, o berço pra você, o kit que tá dentro, que tá lindíssimo. E eu quero falar de carrinho, tem bastante variedade. Esse aqui qual é? Esse é o carrinho que sai Moisés e é reversível. Por apenas R$ 200,00, você leva esse lindo carrinho. Bom demais, não é? Na Rita Baby tem tudo, tem muito. Não fecha nunca também, de domingo a domingo a gente tá aberto. Sempre aberto, na Rua Maria Marcolina, número 65, o telefone é? 6-6-9-3-2-4-5-9. Qualidade pra esse bom Rita Baby, vem pra cá. Já sabe o endereço.